Bom, e o Náutico agora tem o reforço do próprio técnico, chegou, né? Chegou, né? Demorou um pouquinho pra chegar o Valdemar Lemos, estava curtindo as férias aí, mas já chegou e foi direto pro CT do Náutico, na Guabiraba. O Valdemar comandou pela primeira vez este ano o treino da equipe Alvirubra e este é um dos destaques da página do Globo Esporte Pernambuco na internet. Olha só, o Valdemar Lemos já retornou aos trabalhos no Náutico, título. E está aí o Valdemar, lá na página do Globo Esporte.com.br, comandante Alvirubro, que estava de férias, conversou com a equipe do Globo Esporte, disse que teve uma excelente receptividade por parte dos novatos e a gente deseja aí boa sorte pro Valdemar Lemos, que é uma figuraça e é um bom treinador. Pois é, é sempre paz e amor, né? Ele é sempre muito tranquilo.